Meus amigos, bom dia! Eu vou mostrar pra vocês hoje o que eu vou fazer aqui. Quer dizer, eu não, né? Uma pessoa vai fazer pra mim. Ah, tá chegando! Já cai inchada na mão. Isso aqui é pra Mata Paraíba. Então, gente, eu tô filmando aqui. Essa parte aqui eu fiz sozinho, mas só que eu... Agora eu tô meio desestimulado pra fazer, que dá trabalho. Eu sofri pra fazer. Nem ter noção pra trazer. Ah, tá rindo de mim, né? Agora tu vai ver só, você já tá acostumado. Ele tá ali com o passarinho dele, ó. Esse pardal. Ali, ó, essa parede ali eu botei esse rabo de macaco. Vou ter que chegar ali pro campo, porque a moça vai botar ali uma janela. Mas, na verdade, ele vai fazer pra mim essa parte aqui. Que tava as plantas, já tirei daqui. E vai botar depois de ficar aqui no chão. Nesse chão aqui, porque eu tenho que fazer sobra por causa da roteira que tá lá no meu quarto. Aí tem que terminar. Pra parar de pingar lá. Estragando, fica pingando em cima da cama. Não é legal. Então, gente, é isso aí. Eu vou lá embaixo pegar Algumas coisinhas pra trazer pra cá. E vou trazer as garrafas d'água também pra regar as plantas. E ele tá ali, olha só. Vamos lá, ninja. O que ele tá arrumando? Se quebrar minha planta, vai apanhar. Caramba. Olha só, arrumando ideia. O que é que tu foi fazer aí, garoto? Puxa, vai colocar aí. Quer que eu tire alguma coisa daí? Não, tirou. Ah. Homem-aranha. Homem-aranha. Então, gente. Olha lá. Cuidado. Eu vou mostrando os vídeos, as etapas com o decorrer do andamento dos vídeos pra vocês, tá bom? Assim que eu for fazendo cada dia uma etapa, eu vou mostrando, tá? Então, tenham todos um bom dia e até o próximo vídeo.